Estamos aqui na rodoviária de Santa Maria da Vitória, aqui no estado da Bahia, que é a rodoviária aqui da cidade. Aí o horário dele aqui é às 22 horas, chegou aqui meia-noite e lá em Correntina não teve embarque nem desembarque lá. Lá em Correntina, o horário dele lá em Correntina é 9 horas. Essa aqui é a rodoviária aqui da cidade, rodoviária de Correntina ali eu achei muito feia, muito simples a rodoviária. É aqui que vai muito longe da Novo Horizonte aqui, estou lá à noite lá na roda Taguatinga, só saí de Novo Horizonte para Santa Maria da Vitória. Aqui é a rodoviária da cidade, bora ver qual empresas aqui tem a Real Sul e possui banheiro. Aqui as empresas TransBrasil aí, ó, em Tram. Novo Horizonte aí. Novo Horizonte. A Gontígio, nem sabia que a Gontígio tinha aqui, sabe qual linha que ela faz aqui a Gontígio, hein? Sabia? Ah, é mesmo a... A Nacional aqui, que vai... É Goiânia e Porto Seguro. Acho que deve ter só essa linha aqui, eu não sei, ó. A Real Sul aqui, tem muito aqui, Real Sul, que é a linha que vai para Terezinha, Esperantina, aqui, TransBrasil aí, deve ser a linha, é, ou sei, vai até para o Mato Grosso. Será que vai para o Mato Grosso aí na linha Fortaleia e São Bernardo do Campo, via Mato Grosso. Olha aí, ó, Real Expresso, a Real Expresso, sabe? Aí na linha Goiânia, ou na linha... Aí é o Grupo Guanabara aí. A sala VIP aí da... Da Catedral. O Grupo Guanabara aí deve ser da Real Expresso aí na linha Goiânia-Salvador, e também... E a Real Expresso na linha Brasília-Goiânia. Esse é o carro aí que eu tô. Aí ele atrasou aí porque teve duas paradas em Bizerra. Ele atrasou aí porque teve duas paradas em Bizerra e... E também em Alvorada do Norte, aí, para janta. Mas tava no horário lá em Brasília, chegou até adiantado. E também aí, ele recupera aí à noite aí. É importante chegar bem aí. O carro não possui entrada USB, tá desligada todas, de todas as poltronas. Só possui tomadas. Não tem Wi-Fi na entrada USB. E eu paguei executivo aí. O carro tá no serviço executivo. Essa linha era Trindade à Ponti, mas mudou aí. A empresa resolveu botar aí... Ele saindo de São Paulo, São Paulo à Ponti. Mas as poltronas, a reclinação é boa. Poltronas macias, confortável, com apoio para as pernas. Mas no meio e no fundo, ele é muito apertado. Mas a opinião do passageiro tava falando que... Tudo Guanabara, que ele viaja, é mais apertado que esse daí. Mas ela, a Catedral aí, com essa linha grande dela, podia botar 44 lugares. Ia trazer mais conforto aos passageiros aí. E dá lucro. Porque a Expressão Luiz bota 44 lugares. Na linha Recife Alto Floresta. E também a... Acho que também... A Ouro Prata também, na linha... É Porto Alegre. Eu acho que é Santarém. Eu acho que é 42. Sem leito aí. Olha o cara que ele chegar atrasado lá em Botirama. Não chegar de madrugada lá é ruim aí. A prisão de chegada dele lá em Botirama, às três e pouco da madrugada. Quatro horas, cinco horas, tá bom aí pra mim. E lembrando aí, volta na... Na Rápido Federal aí, na linha em Botirama, a Goiânia. Aí possui lanchonete e restaurante aqui. Deve ser barato. Que é Bahia aqui. Comida que é barata. Em alguns lugares. Aí o outro motorista já foi dormir aí. Acho que ele levou até mais ou menos. Sei que ele parou no meio da estrada e ouviu a troca de motorista aí. Agora é esse aí de óculos aí moreno. Acho que ele vai levar até amanhã. Até Seabra. Seabra, acho que é... É, Seabra é o local que ele abastece e toma café. A última vez que eu viajei no carro da série 18 foi lá. Tem um poço lá. Eles abastecem e tomam café. Lá em Seabra também é um local que é muito bom lá pra almoço. Almoço... Acho que foi serve-serve. Serve-serve que tem lá. É uma pousada lá. Muito barata a comida. Comida boa. Que só... Recomendo aquele restaurante lá que só... Também pra café lá é bom. Falou galera. Até o próximo vídeo aí. Espero que tenha gostado aí da apresentação da rodoviária de Santa... Ou... Santa Maria da Vitória. Falou galera.